Hoje pisei num chiclé Só pra sujar meu tapete Oh, e fiquei esperando só pra ver tua cara De quem nunca tentou empedenar Hoje matei uma mosca E joguei na tua sopa Você disse que eu sou a tua goste de cabeça Então agora vai faltar remédio Eu já passei do limite Mas foi você quem começou Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Ei, ei, eu quero ser o que eu quero Me deixa ser eu e não o que você quer Valeu, muito obrigada, boa noite Eternaja, muito obrigada Até a próxima, tchau Mata mil, você Mata mil, você